ZYA 250, Nova TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Neste Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes, cinco pessoas são presas, suspeitas de aliciar menores de idade aqui na capital. Ex-funcionária de agência de turismo é presa por aplicar golpes. Segundo a polícia, ela tinha acesso aos dados dos clientes e fazia no nome deles a compra de passagens aéreas internacionais. Secretaria de Fazenda do Estado faz a maior apreensão dos últimos 10 anos de materiais sem nota fiscal. Dessa vez foram bebidas e cigarros. Seis estabelecimentos são multados em mais de 5 mil reais cada um por estarem com o volume do som acima do permitido. E mulheres que fazem tratamento contra o câncer tiveram um dia bem diferente aqui na capital. A gente mostra isso e muito mais no Jornal em Tempo deste sábado, que começa agora. Muito boa noite para você. Hoje é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes. Aqui em Manaus a meta é levar orientações e ajuda aos lares e às escolas. Mudança de comportamento, humor, isolamento social. Esses são alguns dos sintomas que identificam se uma criança sofre violência sexual. Essa jovem, que prefere não ser identificada, foi abusada quando tinha 5 anos de idade. Ela conta que na época a mãe tinha acabado de dar à luz a irmã mais nova e o pai já não morava mais com a família. Com a falta de uma figura paterna, a garota hoje com 24 anos lembra que um vizinho e amigo, sempre prestativo, lhe ofereceu um bombom e a convidou para ir em sua casa. Foi quando o crime aconteceu. Como se chama um grande carinho por ele, eu acabei aceitando. Mas nisso ele pediu uma condição de eu ir na casa dele, ao lado da minha casa. E aí eu fui. Quando chegou lá, ele pediu para me abraçar, para me beijar. Aí eu peguei, eu falei que não, que minha mãe sempre destruiu a gente desde pequena a não abraçar homens. Então como eu já era mais carente, porque eu vivi muito com meu pai, eu não me importei tanto. E eu acabei abraçando ele, só que ele queria que eu pegasse na parte dele íntima. E eu não quis e eu comecei a chorar. Porque eu sempre fui muito nervosa nessa situação. E quando ele começou a me aliciar, já não lembro porque, nessa hora, ele pegou meu cabelo e bateu na cabeceira da cama. Quando acordou, viu o homem e a esposa brigando. Então, em um descuido dele, conseguiu fugir e gritar por socorro. Quando a minha mãe me viu, eu estava toda assanguentada, toda cheia de sangue. E foi uma situação bem complicada, bem dolorida, porque até então ele... Falaram que não tinha tocado em mim, mas eu sentia que ele tinha tocado em mim. E a minha mãe quase ficou louca. Na época, a mãe dela fez a denúncia e o homem chegou a ficar preso por três meses. Hoje em dia, a jovem é casada e tem um filho de oito anos. Ela conta que conseguiu superar o trauma. O abuso sexual infantil é mais comum do que se imagina. Só que poucas vítimas têm coragem de denunciar, o que dificulta o combate. Mesmo assim, em 2017, a Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente registrou 902 casos de violência sexual. De abril de 2018 a março deste ano, 107 pessoas foram presas em flagrante acusadas de cometer esse tipo de crime. Infelizmente, esses números ainda não são reais, porque existem muitos casos subnotificados. Então, é por isso que a gente tem que continuar combatendo, a gente tem que continuar orientando toda a população, toda a sociedade, chamando para a gente essa responsabilidade. A proteção da criança e do adolescente é uma responsabilidade da sociedade como um todo. Então, a gente precisa estar sempre de olhos abertos para que esses casos não ficam impunes. É no ambiente escolar que a maioria dos casos é identificado. Por isso, palestras e oficinas estão sendo realizadas nas escolas públicas para orientar os profissionais no combate desse crime. Para preparar os profissionais, os professores e pedagogos para reconhecer as situações, identificar problemáticas que podem ser de abuso sexual, podem ser de outro tipo de trauma, mas que interferem na educação, na aprendizagem e prejudicam muito as crianças e adolescentes que são vítimas de abusos. Apesar de todos esses esforços no combate à exploração sexual, o mais eficaz continua sendo a denúncia. Só por meio dela que a polícia consegue identificar e prender os abusadores. O Disque 100 é um serviço de proteção à criança e ao adolescente. Ligue e evite que mais vítimas entrem para essa triste estatística. E ainda falando sobre o combate ao abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes, a gente mostra a operação Araceli, da Polícia Civil, que prendeu cinco homens suspeitos de aliciar menores de idade aqui em Manaus. A operação foi deflagrada na manhã deste sábado, nos bairros São Jorge, Alvorada, Nossa Senhora das Graças, Monte das Oliveiras e Cidade de Deus. Cinco homens foram presos com notebooks, celulares e HDs que possivelmente contenham dados e imagens pornográficas de crianças e adolescentes vítimas dos infratores. Mais de 80 policiais participaram da operação que foi deflagrada em alusão ao Dia Nacional de Combate contra Exploração Sexual Infanto Juvenil, que é comemorado no dia 18 de maio. Esse ano já foram presos 40 pessoas, hoje foram presos a mais cinco. Com o aumento das denúncias de abuso sexual contra crianças e adolescentes, o número de casos investigados pela Polícia Civil cresceu 28% no primeiro trimestre. Segundo a Secretaria de Segurança, entre janeiro e março deste ano, foram registrados 450 casos de abuso, violência física, psicológica ou sexual contra crianças e adolescentes. A operação no total tem 23 mandados, a maioria são mandados de busca para que a gente possa subsidiar as investigações e com isso identificar mais vítimas, mais autores e assim a gente possa ir cada vez mais fortalecendo esse combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. Os cinco homens presos durante a ação foram indiciados por estupro de vulnerável. Eles foram encaminhados ao Centro de Detenção Provisória Masculino, da BR-174. E um presidiário do regime semiaberto foi executado a tiros no bairro São Geraldo, zona centro-sul aqui da capital. O homem que seria integrante de uma facção criminosa foi morto em um acerto de contas, segundo a polícia. O corpo coberto na calçada é de Kennedy Johnson Serra de Medeiros, de 30 anos. Ele usava uma tornozeleira eletrônica quando foi assassinado. No local, cápsulas de pistola 380 ficaram espalhadas pelo chão. Segundo testemunhas, os criminosos estacionaram o carro aqui nas proximidades e se aproximaram onde a vítima estava, a pé. Em seguida, dispararam pelo menos cinco vezes contra ele, que ainda tentou fugir. Três tiros atingiram a cabeça do jovem e outros dois a região do tórax. O crime ocorreu perto desta praça da rua João Alfredo, no São Geraldo, um ponto bastante frequentado por usuários de drogas no bairro. O SAMU chegou a ser acionado, mas a vítima já estava morta. Kennedy Johnson seria integrante de uma facção criminosa que atua na região norte do país. Ele foi preso pela última vez em outubro do ano passado, em posse de uma pistola. Na ocasião, tentaria contra a vida de um inimigo. Em princípio, não tinha nenhum tipo de ameaça, segundo os familiares. Ele era uma pessoa muito calada, muito na dele. E se tinha alguma ameaça, não chegou a repassar para os familiares, não. O homicídio pode ter sido motivado por um acerto de contas do tráfico. A polícia continua investigando o caso. Você vai ver a seguir, a ex-funcionária de agência de turismo é presa por aplicar golpes em clientes aqui em Manaus. Mais de 20 pessoas foram enganadas. É já, já. Mais de 20 pessoas foram enganadas.